Eles meteram o asfalto até Gurupora, emendaram com Gurupora. Aqui, nesse perímetro, estão uma semana e meia aproximadamente parados. Olha onde estão os tratores. Uma semana e meia. Ou mais! O que acontece? Se não fizer agora, se chegar o inverno, ninguém faz mais nada. É uma semana e meia parada essa obra aí. Aqui é do Corre Água para o Bike and Care. Essas máquinas estão no mesmo período aqui, mano. Tudo parado. Eles avançaram ali e pararam. Uma semana e meia. Se não for mais, meu amigo, aqui tinha para mais de 50 caminhões. Não parou aqui, mano. Era direto. Como eu te falei, depois de uma semana e meia, tudo parado. Olha como está aqui, ó. Não tem uma viva alma trabalhando.